O canal Carabina tem como apoio Fita Informática e Óptica Nossa Senhora das Dores Felicidade Sua memória será eterna, meu pai Beijinho de monê Depois que você partiu Nada pra mim tem valor Não sei por que você sumiu Se foi falta de amor Saio pelas madrugadas Sem saber aonde ir Todo mundo que eu vejo Penso que é você ali É o amor É a paixão E é a saudade Tempo que passa Vida sem graça Depois que você partiu Nada pra mim tem valor Não sei por que você sumiu Se foi falta de amor Saio pelas madrugadas Sem saber aonde ir Todo mundo que eu vejo Penso que é você ali É o amor É o amor É a paixão É a paixão E é a saudade Tempo que passa Vida sem graça Sem felicidade Sem felicidade É o amor É o amor É a paixão E é a saudade Tempo que passa Vida sem graça Sem felicidade Meus filhos Meus filhos continuam Seguindo meus passos Também Claudinho É um grande sanfoneiro Todo pai elogia os filhos Mas meu filho elogia Quem sabe É um cara bom Tem Claudinho Que é empatista Que é técnico do estúdio Ele tem um estudo alto No Brasil E grava muita gente Além do Brasil Que usa o Monteiro E além de ser músico Eles cantam também Tem Davi Lourenço Agora Que está cantando Sertanejo Esse estudo em Campina Está terminando Odontologia Para o ano Ele termina Se Deus quiser Odonto Está cantando Canta muito bem Por sinal A música dele aqui É das músicas Mais bem aceitas Estilo sertanejo Não é meu forró Mas está bom Interessado Ele está continuando E dando continuidade Uma música boa Eu subo serra E desço serra Pra ver se vejo o meu amor Eu vou a pé Enfrento tudo Só pra matar a minha dor Em meio dia Meia noite ou madrugada Em noite escura Lua cheia Lua clara Pra ver meu bem Eu vou até de pé no chão Quem ama faz tudo Que manda o coração O nosso amor é sempre assim Eu gosto tanto dela E ela gosta de mim O nosso amor é sempre assim Eu gosto tanto dela E ela gosta de mim O nosso amor é sempre assim Eu gosto tanto dela E ela gosta de mim O nosso amor é sempre assim Eu gosto tanto dela E ela gosta de mim E tom shot Eu subo serra e desço serra Pra ver se vejo meu amor Eu vou a pé, enfrento tudo Só pra matar a minha dor Em meio dia, meia noite ou madrugada Em noite escura, lua cheia ou lua clara Pra ver meu bem eu vou até de pé no chão Quem ama faz tudo que manda o coração O nosso amor é sempre assim Eu gosto tanto dela e ela gosta de mim Pra se apaixonar Mais uma de DG de Monteiro Eu só tenho que agradecer a Deus pela família que eu tenho, os amigos Nunca cheguei num lugar pra ser mal recebido Porque o que eu procuro fazer é o bem as pessoas E pra deixar uma estrada livre e aberta pra meus filhos Pra não depois meus filhos vão chegar em algum lugar e alguém falar Isso é fidejinha, ele deve ser ruim igual ao pai Então é um prazer que meus filhos vão chegar e sejam bem recebidos e respeitados Um passarinho me contou Que seu amor não é mais meu Meu coração até chorou e eu não sei o que aconteceu Um passarinho me contou Que seu amor não é mais meu Meu coração até chorou e eu não sei o que aconteceu Vai passarinho Vai passarinho Volta e diz pra ela Que o meu coração Tá pra morrer de dor E por pouca coisa Fofocas e mentiras Não deixe acabar o grande amor Passarinho me contou Passarinho me contou Que seu amor Que seu amor não é mais meu Meu coração Meu coração até chorou Meu coração até chorou e eu não sei o que aconteceu Vai passarinho Vai passarinho Vai passarinho Volta e diz pra ela Que meu coração Que meu coração Tá pra morrer de dor E por pouca coisa E por pouca coisa Enfim Enfim, a nível do Brasil eu só tenho que agradecer A todos Em meu lugar a Deus E a minha família que me acorde Minha família em Brasília Que são muito ligada a mim Que me ajudaram demais Meus irmãos em Brasília Meus sobrinhos É tanta gente Se for falar Uns três dias só para falar no nome Dos sobrinhos e dos irmãos Mais um sobrinho da minha família Sem meus filhos Minha esposa Jandinha E eu não ia lugar de mim Sem meus amigos Eu não ia lugar nenhum Eu ia ficar por aí Mas eu tenho certeza Pelas minhas composições Pelas músicas que eu falo De amor e de saudade Eu vou ficar muito tempo ainda E eu quero chegar noventa Cantando e tocando Mesmo gás De vinte anos atrás Veja a lua brilhando no céu Nas noites frias As estrelas mudam de lugar Nas noites escuras Como é bonita As madrugadas do sertão E a passarada do verão Vem anunciar um novo dia Oh estrela cadente Oh irmã da lua Diz pra ela Diz pra ela o quanto eu sinto A falta sua No outro lado da cidade Está vivendo essa saudade Oh 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 E eu aqui sozinho na minha rua Oh dona de mim Oh dona da lua Oh dona do véu Essa casa ainda é sua Oh dona de mim Oh dona da lua Oh dama do véu Essa casa ainda é sua Veja a lua brilhando no céu Nas noites frias As estrelas mudam de lugar Nas noites escuras Como é bonita As madrugadas do sertão E a passarada do verão Vem anunciar um novo dia Vem anunciar um novo dia Oh estrela cadente Oh irmã da lua Diz pra ela o quanto eu sinto A falta sua No outro lado da cidade Está vivendo essa saudade Oh 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 E eu aqui sozinho na minha rua Oh dona de mim Oh dona da lua Oh dona da lua Oh dama do véu Essa casa ainda é sua Oh dona de mim Oh dona da lua Oh dama do véu Essa casa ainda é sua A lua 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 O que está acontecendo Eu não posso entender Vejo o tempo se passando Nosso amor se acabando Tudo sem eu, eu sem você Pra viver de aparências Tá difícil a convivência É melhor nos separar Cada um vai pro seu lado Nosso amor tá desgastado E viver assim não dá Pra viver de aparências Tá difícil a convivência É melhor nos separar Cada um vai pro seu lado Nosso amor tá desgastado E viver assim não dá Foi tão bom nosso amor Mas o tempo acabou Foi tão bom nosso amor Pena tudo terminou Foi tão bom nosso amor Mas o tempo acabou Foi tão bom nosso amor Pena tudo terminou Pra viver de aparências Tá difícil a convivência Tá difícil a convivência É melhor nos separar É melhor nos separar É melhor nos separar Cada um vai pro seu lado Nosso amor tá desgastado Nosso amor tá desgastado E viver assim não dá Foi tão bom Foi tão bom nosso amor Mas o tempo acabou Foi tão bom nosso amor Pena tudo terminou Foi tão bom nosso amor Mas o tempo acabou Foi tão bom Foi tão bom nosso amor Pena tudo terminou Pena tudo terminou Pena tudo terminou Eu vou seguir minha vida até quando Deus me permitir. Leva eu, se você for pro forró, leva eu, leva eu, não tem diversão melhor, leva eu, leva eu. Quando amanhecer o dia puxa o fogo no terreiro, vou pagar pro safoneiro pra tocar e não parar. Vou brincar e vou pular, não tem diversão melhor, se for bom o safoneiro eu me acabo no forró. Se você for pro forró, leva eu, leva eu, não tem diversão melhor, leva eu, leva eu. Se você for pro forró, leva eu, leva eu, não tem diversão melhor, leva eu, leva eu. Quando amanhecer o dia puxa o fogo no terreiro, vou pagar pro safoneiro pra tocar e não parar. Vou brincar e vou pular, não tem diversão melhor, se for bom o safoneiro eu me acabo no forró. Aqui é a marca registrada em Tejinho de Monteiro. Aqui é a marca registrada em Tejinho de Monteiro. Segura, Claudinho. Segura, Claudinho. Segura, Claudinho. Tchau, tchau. 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 Tchau.